bom agora nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que nós podemos fazer uma uma tabela dinâmica né então aqui eu já deixei uma planilha montada né com divisão por mês categoria quantidade e o valor de venda baseado nessa quantidade aqui então pra gente poder montar uma tabela dinâmica que é exatamente o que a gente poder resumir dados numa planilha que tem muitas informações a gente vem aqui ó inserir tabela dinâmica eu vou ter que mostrar pra ele qual é o intervalo não pode esquecer que na tabela dinâmica aqui sempre vai ter que ter um nome então aqui eu vou fazer a seleção a partir dos nomes e vou inserir com uma nova planilha quando eu fizer isso ele já aponta aqui como vai ser a nova planilha com a divisão aqui nesses campos e aí eu já vou começar a fazer os filtros né então por exemplo eu vou tudo que for valor eu sempre trago pra cá ó soma de valores por exemplo então ele pegou lá todos os valores que tinha naquela tabela e trouxe pra cá então agora eu posso começar a fazer as divisões então por exemplo eu quero fazer a divisão por categoria trazendo aqui como rótulo de coluna observa que ele trouxe aqui tudo como coluna se eu tirar esse rótulo de coluna e trazer como rótulo de linha ele vai fazer a mudança para rótulo de linha então você consegue observar aqui através de linhas né eu posso fazer a divisão aqui dos meses e também trazendo aqui como rótulo de linha né porque ele veio pra essa pra essa caixinha aqui então eu posso mudar trazer meses pra cá eu consigo observar que tem uma separação de meses e aqui a separação de linhas em cima disso daí eu posso também fazer o que eu posso aqui clicar com o botão direito em cima né ele vai trazer algumas opções aqui com relação ao que nós temos dentro dessas dessa tabela se eu clicar com o botão direito aqui em cima do valor eu vou poder fazer o resumo dos dados então ele traz várias opções aqui com relação ao resumo dos dados do que tem na aquela primeira planilha isso daí eu posso fazer em qualquer uma delas ó eu posso fazer o resumo dos dados em qualquer uma das das colunas que eu tô trabalhando aqui ó tá além disso a gente pode fazer também vamos supor a gente vai tirar aqui o mês colocar quantidade então ele tá trazendo qual é a quantidade quantidade quais são os valores referentes a isso daí então ele pegou toda aquela planilha que tinha naquela tabela grande e fez um resumo aqui nessa nessa tabela dinâmica é além disso o que que você pode fazer também você pode inserir aqui o gráfico dinâmico né então gráfico dinâmico ele vai se basear no que você tem na sua planilha montada aqui através da tabela dinâmica tá aqui você também pode fazer os filtros onde você pode retirar aqui o que você não quer por exemplo eu quero fazer uma análise só do produto bomba d'água ele vai trazer aqui sua bomba d'água vai falar mas é eu quero fazer aqui uma análise de bomba d'água e cabo de freio então você vem aqui seleciona os dois a ou você pode vir na opção aqui selecionar tudo novamente ele vai trazer todos os valores que você precisa voltando aqui na no que nós tínhamos aqui eu separei novamente por mês eu para eu poder tirar isso aqui daqui basta que eu selecione aqui ó arrasto pode ver que aparece um x ali ele vai desaparecer eu vou fazer uma troca que eu vou trazer mês pra cá ele fez a divisão de mesa em coluna o valor eu vou trazer pra cá ele já vem com a soma de valores ali o que a gente selecionou então a tabela dinâmica ela tem essa função ela pode pegar uma um grande conjunto de dados em cima desse conjunto de dados você consegue fazer ali uma análise mais rápida né podendo trabalhar da forma como você acha melhor em cima dos relatórios que você quer poder fazer tá legal então até o próximo vídeo não se esquece não esquece se inscrever no canal e deixar seu like até a próxima e aí e aí e aí